Olá, queridos da Sá! Hoje nós vamos fazer uma receitinha de como desencardir panos de prato. Sim, é tenso. Pense como é uma coisa difícil e chata. Vou mostrar para vocês o estado do pano de prato que eu escolhi como um teste para mostrar para vocês que a receitinha dá certo, tá? Olha só. Este mesmo, pense o que aconteceu tudo com ele. Café, gordura, foi enxuto a pia depois de lavar a louça, ou seja, ele virou um pano de chão praticamente. O que eu fiz? Cortei-o na metade, uma parte vamos usar na nossa receitinha e a outra não vamos. O que nós vamos fazer? Comparar um com o outro. O que nós vamos precisar? 150 ml, deixa eu mostrar para vocês, aqui ó, 150 ml de vinagre de álcool. O que mais? Duas colheres de sabão em pó. Duas colheres de detergente, o que você preferir. Duas colheres ou três, fica a seu critério. Duas, eu prefiro duas, tá? De bicarbonato de sódio. E isto eu prefiro três. Olha o preço que eu paguei, 2,99. Caríssimo aqui, tá? Esse preço foi caro. Três colheres de água oxigenada cremosa, aquela que descolore os pelos, que descolore cabelos. Três colheres de sopa d'água oxigenada. Vou fazer a misturinha para vocês verem na bacia. Vamos botar a porção mágica aqui dentro. Então será o que? É para poucas roupas, para uma ou duas peças. Se você precisar para mais peças, você tem que multiplicar, tá? Eu vou colocar 150 ml de vinagre de álcool, ok? Vou colocar 2 colheres de sabão em pó. Não precisa ser muito cheia, tá? Até porque nós vamos testar só num paninho de prato. Então conforme a quantidade de roupa, você multiplica ou coloca mais os produtos de sua preferência. 2 colheres de detergente líquido, 1, 2, 2 colheres de bicarbonato de sódio, 1, 2. Olha a reação dele junto com o vinagre. E aí sim, esse eu quero 3. Vocês podem colocar 2, tá? Mas esse eu quero 3. 1, 2, 3. Essa receita dá para colocar muito mais coisas. Não precisa ser só um paninho de prato. Mas eu estou colocando aqui só para vocês verem e comprovar a eficiência dessa situação. Nós vamos agora botar o que? Água quente até cobrir o pano. Vou botar um pouquinho de água quente, dar aquela misturadinha e colocar aqui o paninho. Vou botar um pouquinho mais de água porque até cobrir, apesar de eu achar que já cobre. Conforme o grau de sujeira, você pode deixar mais ou menos tempo. Eu vou deixar aqui de um dia para o outro. Amanhã eu vou colocar este aqui que ficou na nossa solução milagrosa. E este outro pedaço aqui que não ficou na solução milagrosa, ambos, depois de ficarem de molho, o que? Na máquina de lavar roupa com o ciclo normal, tá bom? Então, aí eu volto para mostrar o resultado para vocês. Bom, está aqui o resultado da nossa experiência. O pano desse lado continua encardido, sujo. Tá? E este aqui, ó, que é a nossa misturinha básica para desencardir roupas brancas, clara, olha só. Não tem nada, 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 nada. Tá? Tudo certinho. Este aqui, ó, vou chegar mais perto aqui para vocês verem. Olha a diferença de cor. Este está amarelado, encardido e aquele lá está branquinho. Está comprovado. Vocês podem fazer isso com camiseta branca também, tudo certinho. A eficiência da misturinha mágica para desencardir panos de prato e roupas brancas. Até breve. Até o próximo vídeo, aliás. Tchau.